Então deixa aí, depois eu pego. Tá bom. Pessoal, boa tarde. Agora sim, sem microfonia. Tudo bem? A gente tem um orgulho imenso aqui de trazer no palco o Stinha agora. Todos os dias da Campus Par em Goiânia, nesse horário, a partir das 5h15 da tarde, a gente vai trazer conteúdos que tratam de periferia. Esse slot chama Perifa Talks, onde a gente vai falar sobre comunidades, cultura periférica, coletivos de comunicação. E a periferia como potência criativa. Acho que esse é um projeto, um detalhe que a gente traz para a Campus Par, justamente para trazer esse olhar de que também é produzida muita inovação dentro das comunidades, dentro de espaços como escolas, espaços comunitários, bibliotecas. E hoje eu tenho a honra de apresentar o projeto Coletivo Duca, do Vinícius e do Lucas, uma salva de palmas para os meninos. A gente vai discutir um pouco desse trabalho com comunicação e comunidades na base. E eles vão apresentar um pouquinho o projeto. Quero chamá-los aqui. Obrigado. Boa tarde. Eu sou o Lucas Santana, faço parte do coletivo há dois anos. Entrei graças a um convite de um amigo que me chamou para colaborar. E aí, a ideia geral do coletivo é trabalhar com jovens, voltado para a comunicação. A gente trabalha com comunicação em todas as áreas. Jornalismo, design gráfico, cobertura de eventos. Bom, é isso, né? Meio apreensivo aqui. Vinícius. Boa tarde. Eu me chamo Vinícius. Sou jornalista. O coletivo Duca surge de um programa social em Ceilândia, no Distrito Federal. Ceilândia é uma cidade que fica localizada a 30 quilômetros de Brasília. Esse programa social atende jovens dessa cidade, de Ceilândia, mas vários jovens de outras cidades também participam do programa. É um programa que existe há 10 anos em Ceilândia. Todas as pessoas do coletivo fizeram oficinas nesse programa. Esse programa tem oficinas de audiovisual, de fotografia, produção de eventos. E todos esses jovens que integram hoje o coletivo participaram dessas oficinas. Eu participei, o Lucas participou. O Lucas mora em São Sebastião, que é outra cidade do Distrito Federal, bem distante de Ceilândia, de Brasília. Atualmente, a gente tem 12 jovens no coletivo. E a gente é um coletivo de comunicação. A gente surge desse programa. E são jovens de várias periferias. Eu moro em Ceilândia, o Lucas mora em São Sebastião, tem gente que mora em Samambaia, tem gente que mora em Riacho Fundo. Tem várias galeras de várias quebradas. E o que a gente faz? O que a gente faz? A gente faz comunicação em diversas áreas. Eu sou jornalista, o Lucas, ele é designer gráfico. Eu vou sentar, que eu fico mais confortável sentado, tá? Que eu não gosto de cair. E a gente faz comunicação em várias áreas. Jornalismo, mediativismo, design gráfico, ilustração, audiovisual. Bom, como o Luiz falou, como ele comentou agora, são várias áreas. E aí, desde que eu recebi o convite para participar, a gente foi, progrediu bastante. A gente conseguiu chegar de... A gente pegou um coletivo que estava parado, porque já existia o Duca. Ele foi fundado no Jovem de Expressão por uma outra equipe que fundou o Ruas. Vou explicar um pouco melhor. O Ruas, a Rede Urbana de Ações Socioculturais, ela nasce na Ceilândia com uma galera que resolve empreender na quebrada. Resolve fazer o que ama fazer. No caso, eles fazem muitos eventos. E aí, Duas nasce o Jovem de Expressão, que é patrocinado... Eu acho que eu posso falar isso, né? Enfim, o Ruas gera o Jovem de Expressão. E aí, o Jovem de Expressão, ele começa a formar vários jovens. Com várias oficinas. Fotografia, aí rola audiovisual. Também dança, DJ, que tem o curso de DJ. E todas as oficinas gratuitas. Então, eu fiz, por uma época, conhecendo, me aproximando, né? Me aproximei do Jovem de Expressão. E aí, resolvi fazer um curso de... Na época, foi de produção cultural. Para executar o elemento em movimento. Após fazer o elemento em movimento, que a gente faz toda a imersão. Faz o curso. Do curso, você trabalha no evento. E aí, do evento, você começa a conhecer uma galera. E você começa a gostar daquilo. Foi o meu caso, né? E aí, eu fiz um curso de fotografia. São três meses. Um curso bem profissional, inclusive. E aí, recebi o convite para colaborar com o Coletivo Duca. Porque ele estava parado. Um outro rapaz, que não está aqui hoje, que é o Marcelo. Ele deve estar aqui amanhã. Ele me convidou e falou, Lucas, o que você acha? Eu estou convidando as pessoas que estão à minha volta. Para a gente tocar um coletivo que está parado. Aí, a gente começou a fazer com que acontecesse. E aí, o processo foi se dando naturalmente. A gente começou o Coletivo sem intenção nenhuma de objetivo. O objetivo é esse. É porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, fazer o que a gente gosta, já é bom. Se você puder ganhar por isso, melhor ainda. Então, é basicamente isso. Eu estou falando... Pode, pode sim. E a gente surge muito dessa pegada de midiativismo mesmo. De cobertura de manifestação, de ato. E no início, a gente era bem nessa pegada, assim. De cobertura em tempo real. A gente produzia as fotos, fazia as fotos, fazia vídeo. E subia isso em tempo real. Ao vivo mesmo, assim. A gente fazia a foto do que está acontecendo. Daqui a cinco minutos, a gente subia essa foto. E a gente aprendeu muito essa dinâmica de trabalho com a Mídia Ninja. E a gente segue esse fluxo de trabalho também dentro do coletivo. Então, a gente surge daí, fazendo essas coberturas. Cobertura de festival, cobertura de evento. O Elemento em Movimento ali é um festival que acontece em Ceilândia. Já está na... Acho que se não me engano, na quinta edição. Reúne mais de 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, durante os dois dias de show. Tem essa parte formativa também do festival. Que são os cursos que são oferecidos nesse programa social, no Jovem de Expressão. As pessoas que fazem esse curso trabalham no festival. O coletivo, todo ano, participa desse festival, fazendo a cobertura. E, ao longo do tempo, a gente, além de fazer essas coberturas de festival, de ato, de manifestação, fazer essa cobertura em tempo real, a gente começou a se profissionalizar mesmo, assim. A gente começou a obter recurso. Tem uma agência em São Paulo que convidou a gente para produzir um documentário. O documentário que a gente produziu é de quem é essa terra. A gente tem um pedacinho do documentário para passar para vocês depois. A gente ganhou esse recurso, a gente conseguiu comprar equipamento. E a gente conseguiu... Vamos passar no final? Ou quer passar agora? E a gente ganhou esse recurso para fazer esse documentário. A gente fez esse documentário em Ceilândia. É um documentário que aborda a questão da moradia em Ceilândia. Ceilândia é uma periferia. Dentro da periferia de Ceilândia tem outra periferia, que é o Sol Nascente. E a gente abordou essa questão, abordou a questão do Noroeste, que é um bairro em Brasília, que é um bairro de classe média. E lá tem a questão que ele está dentro de um santuário indígena. Então a gente tentou abordar essas contradições dentro do documentário. E a gente foi crescendo, foi evoluindo. A gente já fez campanha política, campanha institucional. A gente está produzindo uma campanha para o Inesc, que é uma campanha sobre transporte público. O transporte público está na Constituição como direito social. E a gente quer conscientizar os parlamentares a regulamentar essa questão. Deixa eu ver o que mais a gente já fez. A gente está fazendo um programa para o YouTube, chamado A Casa é Sua, que acompanha as pautas dentro do Congresso Nacional. Como a gente está próximo da capital de Brasília, a gente consegue chegar até fácil assim lá. E a gente acompanha as agendas do Congresso Nacional nesse programa. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, A Casa é Sua. É um programa que a gente faz. É, vamos lá. Conteúdo, né? Basicamente é isso. Avançou outro? Já avançou dois? Como estrutura, basicamente, a gente teve uma casa, né? Uma casa colaborativa, baseada muito nessa questão do aprendizado que a gente tem com o Mídia Ninja. A gente resolveu fazer algo seguindo a mesma linha. Então, resolvemos abrir essa casa e as 12 pessoas colaboravam dentro da casa. Até um segundo momento, que a gente resolveu mudar esse formato e ir para o centro, né? A gente conseguiu um apoiador que nos apoiou com um escritório no centro de Brasília, na parte norte de Brasília. A gente atua de uma forma horizontal, então não é uma hierarquia. A gente tem um presidente e tem alguém que manda e alguém que desmanda. Não, não trabalhamos dessa forma. É tudo colaborativo, de forma integrada mesmo. Debatemos em mesa e chegamos em decisão em conjunto. É isso. É, basicamente isso. É explicar também como a gente funciona. São 12 pessoas, mas a gente não tem... Eu gosto de dizer que a gente não tem chefe. A gente funciona de uma forma horizontal, onde todas as pessoas podem tomar decisões. A gente funciona de uma forma horizontal, onde todas as pessoas podem tomar decisões. A gente tem um Marcelo que está no Rio participando de um encontro de educadores populares e de comunicadores. Tem um pessoal em Brasília tocando esse programa que a gente está desenvolvendo para o YouTube sobre reforma política. E é isso. Bom, legal. Parabéns pelo trabalho. Acho massa. Eu queria saber, queria começar a rodada de perguntas. Assim, eu trabalho no Unicef atualmente e a gente tem uma agenda de mobilização de adolescentes. E para a gente é muito difícil chegar na comunicação direta com os adolescentes. Então, a gente, através de tecnologias sociais, a partir de diagnósticos em campo, a gente chegou a um denominador comum que era o enfrentamento à xenofobia local, em atuação com a população de Boa Vista. Queria perguntar para vocês como é essa relação com a comunidade. Vocês, sendo da própria comunidade, como isso potencializa o processo da construção do projeto em redes. Porque vocês falaram da Mídia Ninja, vocês estão conectados em vários lugares a partir disso. Como se dá esse processo, principalmente o processo de criação? Como é debatido os conteúdos que são feitos? Inclusive, eu tenho muita curiosidade em relação às campanhas que vocês fizeram, em relação à política, porque existe um posicionamento dentro disso. Queria que vocês comentassem, por favor. A gente tem vários parceiros, a gente atua em rede mesmo, a gente tem essa agência... A gente não, né? A gente colabora com essa agência em São Paulo, a Purpose. E... Foi? Purpose. Purpose. E a gente colabora com eles também, o Marcelo está lá no Rio, graças a essa agência. E foi essa agência também que disponibilizou o recurso para a gente produzir o documentário. Tem a RUAS também, a RUAS é a organização que gere o Jovem de Expressão, é nosso parceiro também. O Instituto Caixa Seguradora, a gente faz muito trabalho para eles também. Então é muito importante a gente ter essa atuação em rede, assim, porque isso fortaleceu bastante a gente. Porque se não fosse essa parceria, a gente não conseguiria tocar o coletivo mesmo. E... Dessa questão da comunidade, o jovem tem um trabalho muito bonito dentro de Ceilândia, assim, porque o público-alvo do projeto do Jovem de Expressão é a galera de 15 a 29 anos. São oficinas gratuitas para a comunidade. Então, a gente sempre está envolvido ali com o Jovem de Expressão. A gente fez a cobertura de um evento deles. A gente abriu um formulário para as pessoas se inscreverem, para entrarem no coletivo, para participarem também. Então, a gente tem muito... Tem muito... Essa procura mesmo pelo coletivo, das pessoas quererem trabalhar, assim. Quando a gente fala que dá dano à autonomia para a juventude, é isso. A gente quer gerar renda para essa juventude, entendeu? Eles saem de uma oficina de fotografia, uma oficina de audiovisual. E aí, a partir do conhecimento que ele adquire ali, ele já consegue entrar dentro do coletivo e desenvolver um trabalho. E aí, quando a gente vai fazer um trabalho institucional e vai gerar uma renda a partir daquilo, eu estou gerando renda. O coletivo está gerando renda para aquele jovem. Então, a gente está tirando ele de uma realidade para colocar ele em outra, assim. Então, tem muito essa procura mesmo do coletivo. Felipe, né? Felipe, você falou sobre a questão do enfrentamento, né? E a questão de trabalhar com uma campanha e ter um posicionamento político. Eu, particularmente, eu tenho um posicionamento político, assim, até meio anarquista, até, de não gostar muito dessa questão do poder querer mandar e desmandar 100%. O povo tem que ter opinião. E aí, normalmente, quando a gente sai para debater, toda linha, toda campanha que a gente vai fazer, existe uma linha. E toda essa linha é debatida numa imersão. A gente faz um imersivo antes. Então, a gente se prepara, a gente se retira em alguns finais de semana e traz outras pessoas com outras experiências, tanto política quanto de ativismo ou de qualquer ação, de acordo com a linha da campanha. Quando foi a campanha política, que a gente fez a primeira, que foi para deputado distretal, lá no Distrito Federal, nós tivemos três encontros. Aí, existiu uma linha, né? O rapaz que trouxe isso para a gente, trouxe essa proposta da imersão, ele traz a questão da alimentação, que tem que ser uma alimentação realmente posicionada politicamente. Então, traz a questão do veganismo, da comida natural, traz a questão da laboral, do yoga, do acordar cedo, do não ingerir nada de alcoólico durante o momento da imersão. Então, realmente assim, para que a gente viva a experiência, mas nada não é induzido, sabe? A ideia não é que seja induzido. A gente possa debater realmente e chegar no denominador comum. Então, nós trazemos pessoas de experiências diferentes, claro, como era partidário, tinha uma linha, né? Tocado dessa forma, né? Na segunda imersão que a gente fez, a gente teve, tivemos quatro encontros, já não, como não era político, mas não tinha uma linha política, mas tinha uma linha social, aí foi diferente, mas segue a mesma métrica, o mesmo objetivo, que é mais neutro possível em relação... Não, neutro não. A palavra ideal não é neutro, mas, enfim... A experiência. E aí a gente trouxe alguns colaboradores de outras redes que fizeram ações da época do Pular Catraca e tal, para poder trazer essa experiência para a gente. e trouxe os estudos também. Não é só o que já são feitas, mas de estudo real. Então, a gente traz levantamento de números, de textos, traz o histórico de como Brasília nasce, na campanha. Assim, a base é essa, por causa das campanhas, né? Quando a gente fala do jovem de expressão e atingir os jovens, o jovem de expressão, ele nasce dentro de uma praça, onde era a praça mais violenta da Ceilândia. E hoje, a praça tem órgãos, ou tem ferramentas públicas instaladas dentro do órgão, ou dentro da praça, com segurança. Então, basicamente, é isso. Eu gosto de falar muito que a gente trabalha com comunicação, mas a gente não é uma agência, a gente é um coletivo. A gente trabalhou recentemente com uma agência e tal, e é muito diferente a forma que eles trabalham e a forma que a gente trabalha. é muito mais orgânico, muito mais fluido, porque a gente encara isso não só também como um trabalho, mas como uma questão de afeto também, sabe? Todos nós somos amigos, a gente não é colega de trabalho, a gente está ali também, sei lá, para conversar. O jovem tem a metodologia que é a terapia comunitária, de você sentar em roda, e você conversar, falar de você mesmo. Eu acho que, eu sempre falo isso, o afeto também é muito importante dentro do coletivo. A gente não encarar somente com o trabalho, mas a gente está ali com pessoas, com amigos, conversando, tipo, ah, como é que você está hoje? Não é só trabalho, entendeu? É um coletivo e um coletivo de pessoas. Perfeito. Eu tenho uma pergunta muito simples. O que é empreender na periferia? O que é? Como é essa experiência de empreender na quebrada? Queria que vocês comentassem um pouco disso. Eu vou falar primeiro, porque o Lucas tem mais experiência sobre isso. É difícil, porque eu acho que, principalmente, o pessoal da periferia não tem esse costume, né, de lidar com dinheiro, assim, de fazer um planejamento com dinheiro, de ter uma planilha. Eu, principalmente, não tinha isso. Eu só fui começar a mexer nisso com o coletivo, assim. Eu fico mais nessa parte de, de concentrar o dinheiro do coletivo, né? E aí eu faço essa distribuição, faço os pagamentos e tal. Fiz uma planilha para o coletivo, algo que eu nunca tinha feito, assim. Com o meu próprio dinheiro, eu não sei lidar, mas eu tenho que ter responsabilidade com o dinheiro do coletivo. E aí foi a primeira experiência, assim. O Lucas, ele já tem mais experiência, é que ele tem outro trabalho fora do coletivo. e aí acho que ele pode falar mais sobre essa questão, assim. Posso falar um pouco sobre o outro trabalho também? Então, eu sou designer gráfico, né? E eu comecei cedo com essa área, sem saber o que que era essa área. Tipo, comecei a fazer designer gráfico, sem saber o que que era designer gráfico. Porque eu desenhava, desde cedo eu sempre desenhei. E eu gostava. Eu desenhava porque eu gostava. E aí eu tive oportunidades de conhecer professores, mestres, que me ensinaram muitas coisas. E trabalhar com, em uma loja de faixas na época. Que tinha lá, que tem lá, tinha em São Sebastião na época, hoje ela não existe mais. E aí, meio que lá eu consegui, os donos, eles desenhavam muito. Então, eles começaram a me ensinar. Dali eu fiz um outro curso fora, no escola também, eu já tinha abandonado a escola na época. Ou seja, não façam isso, mas fiz. E aí, tive a oportunidade de participar de uma sala de altas habilidades. Onde eu pude aprimorar. Com o tempo, eu abandonei. E fui para o mercado normal, formal. Carteira assinada, gráfica, e aí na gráfica aprendi um bocado de coisa. E saí da gráfica e já sabia fazer, mexer muito com alguns programas, alguns softwares. Já tinha um pouco de domínio no Adobe, na Corel Draw, e alguns softwares livres também. Então, e assim, meio que de forma autodidata, porque eu nunca tive curso nessa área. A gente que nasce dentro de uma periferia baixa renda, normalmente tem uma dificuldade muito grande de ter curso, cara. é caro um curso da Adobe, sacou? O programa em si é caro. O programa em si já é caríssimo. Aí você vai para um curso, cara, o mais barato que tem hoje, que dizem que é o melhor, lá em Brasília, fica em Taguatinga. Eu teria que me deslocar, precisaria de quatro passagens por dia, o curso custa 800 reais por mês, são duas aulas por semana. são quatro anos de curso. Sabe? Eu nem conhecia na época, hoje eu conheço, né? Que tem esse curso, na época eu não conhecia. Mas tive acesso cedo a computador, então isso facilitou um pouco. E curiosidade para caramba também. E aí, com o passar do tempo, eu não entendi o que, nem isso, essa questão de empreender, nem design gráfico, nem afins. Com o passar do tempo, eu estava trabalhando numa gráfica e eu venho na ideia de falar, vou vender produto gráfico, com gráfico online. E comecei a fazer isso. Até que um dia, por um convite aleatório, eu montei um escritório. E aí, eu entendi o que era design gráfico, porque me explicaram isso. Me olharam para mim e falaram assim, o que você faz? É design gráfico, não é comunicação visual. Eu faço comunicação visual também, mas eu sou design gráfico. Então, aí beleza. Aí o Felipe perguntou essa questão de como é empreender na quebrada, né? Tem alguns viés, né? É muito bom, é difícil. assim, quando você tem, existe um empreendedor que trabalha na quebrada, como eu tenho clientes que são assim, tem escolas de formação na quebrada, tipo, não para no ar e ele vai abrir um agora em São Sebastião. Mas ele tem uma condição financeira boa, ele pode abrir a escolinha e fazer lá a escolinha. Ele empreende na quebrada, mas ele usa da quebrada também, da periferia, para o ganho dele. Ok, mais que certo. Recurso tem que ser feito. Quando é o contrário, não tem recurso. Você utiliza do seu meio de vivência, das pessoas que você conhece, para fazer o seu recurso, é mais complexo. Você não entende. Eu também não entendi, igual o Vinícius falou, de nada de controle financeiro, de, ah, tem que saber poupar, tem que guardar, tem que... Não. Eu sabia o seguinte, se eu vender esse serviço AX, eu ganho X. É dar para pagar essa conta aqui. Beleza? E eu já morava só nessa época, com 17 anos, eu já morava só. Então, isso... São várias questões. Você tem que enfrentar, você tem que pagar a conta, você tem que comer, tem passagem, tem roupa, tem uma par de coisa. Então, aí você começa a olhar para dentro do seu ambiente de vivência, do seu dia a dia. As pessoas não vão querer pagar o valor que deveria ser de mercado, porque é onde você está, não tem pessoas com esse poder aquisitivo tão alto. É claro que com o tempo de vivência foi surgindo, mas demora. São sete anos fazendo isso, dois anos com o coletivo Duca. Então... É mesmo da experiência, sabe, Felipe? É muito da experiência, sim. E tem algumas outras coisas. Por exemplo, eu poder vivenciar hoje, de chamar um colega aqui, por exemplo. Eu tenho amigos que são artistas plásticos. Eu tenho um amigo que é cartunista. Eu tenho um amigo músico. A gente faz isso com o Reggae na Praça, lá em São Sebastião, junto com o Samuel. A gente chama as pessoas que estão junto com a gente para ganhar com a gente. Ano passado, a gente fez o Reggae na Praça lá e trouxe... A gente passou um projeto, então teve um recurso público e a gente... Todo mundo que trabalhou era de São Sebastião. A maioria dos recursos que a gente adquiriu, a não ser equipamento de luz e som, era da cidade. Esses outros eram de Taguatinga, mas o restante era tudo da cidade de São Sebastião. Então, essa questão não é só você ganhar para você. Eu acho também que tem muito de você chamar do seu parceiro próximo, que cresceu com você, que você sabe que pode lidar com essa habilidade, montando rede também, sabe, Felipe? Tem muito dessa questão. Isso que a gente já faz. Já acontece lá na Ceilândia e tem acontecido de outras formas. E, assim, muito de ampliação de visão também, sabe? Sem o objetivo da ganância. Sem o objetivo do... Vou fazer pelo dinheiro, sabe? Mas eu vou fazer porque... Eu vou fazer bem feito, porque eu quero ver o resultado bem feito, porque isso vai me trazer um resultado bom. Sacou? Então, é isso, assim. Eu poderia falar mais, mas eu acho que podemos... Pode, então, falar mais um pouco. Eu queria só ressaltar o que o Lucas falou, porque quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente não está no sentido de lucrar, né? De ter lucro com aquilo. A gente está no sentido de cada um poder ter uma renda a partir daquilo, mas não é uma empresa, não é um negócio que a gente quer gerar lucro. A gente quer gerar autonomia para a juventude a partir da geração de renda. Porque a partir do momento que você ganha dinheiro com o seu trabalho, você começa a ter uma outra realidade na sua vida. Você começa a sair daquela realidade que você vivia, por exemplo, num lugar periférico, por exemplo, onde muita coisa acontece. Então, é isso. É empreendedorismo social, é um coletivo, não é uma empresa. A gente quer gerar renda para a gente, para as pessoas do coletivo. E é isso que o Lucas falou. É trazer pessoas que estão próximas a gente, da nossa realidade. É, como eu estava falando, o que o Vinícius falou, complementando, a fala dele, de trazer para as pessoas que estão próximas, é muito isso. Às vezes você pega um projeto, igual aconteceu recentemente, fazer um projeto de motion graphic, voltado para um restaurante de Alves, e aí, para que o projeto ficasse bonito e fluísse, eu chamei um outro brother e contratei ele. Eu falei, eu quero o seu serviço. Aí ele ilustrou, fez todo o processo, de vetorização, separação, e eu fiz o motion graphics. Então, você começa a casar as ideias, as oportunidades que você pode gerar, que é autonomia e oportunidade. É isso, assim, trabalhar na periferia com empreendedorismo, se você não gerar autonomia e não gerar oportunidade, você não está fazendo isso. Muito legal a colocação de vocês. Acho que, para finalizar, qual é o próximo passo do coletivo? O que vocês estão pensando no projeto de futuro? A nível de impacto social e a nível de também recursos. A gente vê que alguns negócios que nascem na periferia, por exemplo, a Laboratório Fantasma, que é um empreendimento do Emicida, é super, hoje, cultuada, com São Paulo Fashion Week, etc., nasce com uma proposta bem parecida dessa, da divisão de renda direta, mas hoje é um grande empreendimento e emprega muitas pessoas da comunidade. Então, eu queria saber quais são os próximos passos que vocês imaginam para o coletivo e uma palavra de encerramento, por favor. Dá tempo de a gente passar um vídeo depois que a gente terminar de falar? A gente vai passar uns vídeos... Pode passar? A gente vai passar uns vídeos das produções que a gente já fez com o coletivo. que a gente tem um vídeo e a gente vai passar É, 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 ó... Meu nome é Oney Voguchina, tenho 21 anos, sou de Taguatinga, sou preta, periférica, e fiquei sabendo do Job de Expressão e fiquei sabendo que lá tinha uma sala espelhada, que era um projeto sociocultural que era só chegar e colar. Então eu fui me aprofundando naquele projeto, fui fazendo amizades, fui fazendo inspirações, fui ajudando amigos a se erguer através da cultura. O programa de Ovo de Expressão surgiu a partir de uma pesquisa que foi feita em 2007, onde falava sobre a questão da vulnerabilidade da juventude no DF e aí de acordo com o resultado dessa pesquisa, teve essa necessidade de criar um programa, que é o programa de Ovo de Expressão, para tentar minimizar esses dados de violência entre os de 18 a 29 anos. Um certo dia, começou as oficinas e eu me inscrevi na oficina de produção cultural e teatro. Bem-vindo ao nosso espetáculo, vai começar. Meu nome é Tawane Vulguchina, tenho 20 anos, sou médica periférica. Meu maior sonho hoje é que esse espetáculo tivesse um final feliz. não temos tempos para falar de felicidade. Meu maior medo é que esse tempo se estende e nunca vai dar tempo para ter um final feliz. Tenho muito para agradecer a Angélica e a Camila, são minhas duas professoras que me inspiraram a estar aqui e a estar representando mulheres pretas que trabalham com cultura. Dentro desse evento, o que vem de nós é muita cultura e afeto, muito respeito à diversidade. É isso que vem de nós, muito respeito. Deitei, valeu China! Esse vídeo, ele é um processo de explicar um pouco mais do elemento em movimento. O elemento em movimento, ele acontece normalmente em cinco dias. São três dias de seminário e dois dias de festival. E aí a gente fez esse projeto de elemento em outros movimentos, que é trazendo pessoas que trabalhavam na produção. No caso, nesse dia ela estava na produção. Então, mais para poder trazer o protagonismo mesmo para essas pessoas que estavam escondidas. E aí a gente fez isso. Dá tempo de passar os outros vídeos? São dois, acho que tem um minuto cada um. Música 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 tem legenda, porque esse teaser foi feito com alguém que estava começando a trabalhar com a gente ainda, então talvez falta um pouquinho de experiência e de equipamento, viu Felipe? Mas é isso, assim, aquela parte dos prédios é o noroeste aonde vocês veem aquele extensão de luz é o Sol Nascente que é uma favela que está dentro da Ceilândia, é uma outra cidade dentro da própria Ceilândia e ali onde está o noroeste era uma reserva indígena que eles liberaram para que construíssem prédios não legalmente mas tem, a gente não tem mas tem um grupo que trabalha com a gente que tem esse material da época dessa guerra que teve lá os indígenas, não vamos derrubar as matas, chegaram a matar nascentes para construir prédios que dizem que são ecologicamente corretos né, então é meio injusto e você perguntou no início do que a gente vê do coletivo daqui pra frente o que eu desejo, assim a gente não tem um a gente não sentou ainda para conversar e para definir isso mas o que eu desejo para o coletivo é que a gente se profissionalize cada vez mais que as pessoas tenham mais oportunidades de profissionalizar de crescer mesmo na profissão da comunicação que elas querem e de fazer curso que a partir do coletivo seja essa oportunidade da profissionalização do crescimento do amadurecimento eu vejo muito isso assim para o coletivo e a mensagem que eu deixo sim é estudem é isso o Vinícius falou questão de objetivo e perspectiva a gente trabalha muito no curto prazo agora a gente está com esse programa do YouTube que é um ano uma equipe específica foi separada para fazer isso vão ficar um ano trabalhando com intervozes e aí é isso eu troco uns projetos pessoais trabalho com bastante projeto cultural com identidade visual e no geral a perspectiva ela é momentânea assim sabe a questão é crescimento não vou dizer que não é é sempre esse o objetivo crescer avançar é isso muito obrigado a todo mundo queria agradecer vocês muito obrigado valeu aí uma satisfação trazê-los aqui obrigado